opa na hora essa abertura é boa para o seguinte o vídeo de hoje a gente vai fazer o negócio tanto quanto curioso eu acho que eu tenho muito medo vou confessar vocês que eu tenho tanto medo mas eu nunca da minha vida subir é a primeira vez que já vou mostrar primeiro como quem tá aqui todo mundo aqui mano para acompanhar essa gravação acompanhar o que eu vou fazer mas eu olho para lá assim me dá até medo é o seguinte vem cá vem cá deixa eu mostrar aqui quem não sabe eu já soltei bomba aqui dentro da nossa capitão para você ver o tamanho do buraco aí faz um eco é muito grande só que hoje vai ser diferente eu vou fazer hoje hoje eu vou subir quando eu vou subir isso aqui eu vou subir isso aqui lá em cima e vou soltar bomba lá de cima aqui dentro e você vai ficar aqui debaixo para acompanhar sabe quem vai sair comigo é barone isso é o único que tá que tá para acompanhar comigo ninguém quer subir ninguém tá o povo aí vamos gravar esse vídeo então é o seguinte antes de eu começar a subir isso daqui vamos deixar muito like aqui rapaziada deixa muito lá e se inscreve no canal para não perder um tipo de vídeo como esse olha isso aqui pelo amor de deus sensacional vale me emprestou essa câmera aqui dele eu vou subir com ela em pequena isso bem pequena pesada a primeira vez já vai levar a câmera é por causa do microfone microfone vai ajudar lá em cima é muito escuro não dá pra ver quase nada não liga na altura que é isso velho meu pai do céu ainda bem que pensa essa segurança aqui ó pra gente não poder cair do outro lado bom já tô aqui já tô aqui em cima esperando o barone subir daqui a pouco ele sobe aqui mano sério não tem noção a ventania que é aqui é muito alto mano muito alto são 30 metros de altura eu não tenho noção de como é e como pode ser a o barulho aqui de cima então vocês vão acompanhar comigo é bom que essa câmera do vagem tem um microfone eu não sei se essa câmera do vádio vai abafar um pouco do som por conta do microfone vamos barulho olha ele aí vai subir vai um pouco mano aqui em cima é muito vento velho detalhe segunda vez que eu tô subindo aqui é mesmo segunda vez que tá subindo hoje aqui ai meu deus finalzinho aqui é o que dá mais cagaço né visual é bonito não é muito lindo aqui mano olha isso vocês não tem noção mano é muito vento muito 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 vento mesmo ai meu deus do céu que foi isso eu tenho medo pode ir vai lá então vamos começar vamos vai lá embaixo lá olha isso velho olha a escadinha mano é muito alto não vai ter como ver a escadinha mano não vai ter como ver a escadinha eu acho que não vai não vai adiantar mano não tem como ver mais tempo no oi 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 cara eu não tô enxergando nada lá em baixo só documentation pode começar a jogar pode então vamos fazer o seguinte então para começar a começar com essa aqui Baronetas daqui ó a paretinha de 30 tiros vamos jogar lá dela dá para gente dá uma olhada ou vai ficar Entwicklung conforme ela for descendo vai dando pra ver a profundidade vai ficar da hora em ai meu pai aí o o e o E aí E aí Eu quero nada Mano, vamos jogar aquele que... Esse daí, ó, esse grandão aí, isso, esse daí, vamos jogar esse daí, ó. Esse daí vai iluminar tudo, ó. Esse aí eu acho que tem cara de que vai iluminar tudo aí dentro, hein, mano. Agora é minha vez. Ui, meu Deus do céu. Agora é minha vez, vamos jogar esse daqui, ó. Esse daqui eu não sei como que é, mano. Esse aqui eu acho que deve iluminar bastante, vai dar pra ver lá de baixo, hein. Vamos ver, vem cá. Ô, Raul! Vou jogar, hein. Ó, esse daqui é da hora. Mano, eu não tenho... Cargado, gente. Eu não tenho a mínima noção de como que é, mano. Uma eternidade depois... Não dá pra ver de nada, praticamente. É muita treta, mano. Agora vamos começar a deixar as coisas mais da hora. Aqui, ó, vamos jogar o busca-pé. O busca-pé aqui é o mini treme-terra. Vamos ver como que é, hein. Cara de cor esse vídeo, hein, Donk. Esse daqui tá louco demais, hein. A gente vai sentir a vibração do negócio embaixo dos nossos pés, hein. Eu tô com medo demais. Vou tremer tudo. Bora, bora acender ele, hein. Vai. Ô, pode ir. Ó, vai eu. Não vou. Não vou. Você vai ter coragem de jogar o treme-terra aí. Não, não, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou jogar o treme-terra. Não, 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 não vou. Eu tô com o treme-terra aí. Não, 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 barulho. Não vai dar, não. Eu não vou ter coragem, não. Não vou, não vou ter coragem. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não vou. Não tenho, não tenho. Mano, é muito forte o barulho. Meu Deus. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Porque, peraí, mano. Fiquei com medo agora. Comecei a ficar com medo. Vou jogar a borboletinha aqui, ó. Vamos jogar a borboletinha. Vamos ver como vai ser. 3, 2, 1, foi. Calma. Vai parar aqui em cima. Foi. Não tem tudo no clima, né? É muito escuro. Vocês não têm noção. O quanto escuro que é isso? Mano, eu tô com muito medo. Eu não vou jogar o treme-terra, não. Desculpa, mano. Mas não tem como, não. É muito alto. Vamos, vamos sim. Não, barulho. Não dá, não dá, não dá, mano. É muito alto, mano. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Isso aqui é da hora. Tem vários barulhos, mano. Olha só, eu vou jogar. Eu acho que se você pegar daqui de cima, mostrando a boca dele, vai ficar mais da hora, mano. Olha só, eu vou jogar isso daqui, ó. Oi. Ó. É qualquer coisa. É muito barulho aqui, mano. Sério, eu não... Mano, concentra todo o eco do cano e sai tudo nesse buraco aqui. Então a gente ouve muito alto, né? Eu não vou ter coragem, não. É sério, ó. É sério. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho disso aqui. Eu não vou ter coragem de jogar esse treme em terra aqui dentro, mas nem a palma. Vamos sentir. Solta uma B4 aí pra gente... Não, é pior. É pior. Não sou o medo que eu tô, mano. E aí, vamos jogar então ele logo de uma vez? Vamos, vamos. Tamo aí. Vai, vou jogar ele. Depois você não vai subir de novo. Treme em terra. Vou jogar ele. Bom que tá vencendo dois medos no mesmo dia, hein. Subiu e já vai tacar logo o treme em terra. Mano, sério, eu tô com muito medo, velho. Vai! 3, 2, 1, foi! Ai, caramba. Qualquer coisa eu trouxe uma sariga também. 12 segundos depois... Baroni, não tem mais volta. Não tem mais volta. Olha isso, tá tremendo a grade ali. Eu vou também. Eu tô com medo. Minha perna ficou até arrepiada, hein. Eu tô com muito medo. Mano, rapaziada, é isso. Eu não tenho mais o que falar, eu tô com muito medo. Vou até sair daqui. Mano, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal de todo mundo que tá aqui, mano. Vamos lá todo mundo no canal de geral. Eu até convenci ele a jogar o treme em terra, hein. Eu não ia soltar o treme em terra, juro. Eu não ia soltar, mano. É louco, tremeu muito, mano. Eu não esperava, hein. Eu nunca mais da minha vida subo lá em cima. Como é que o barulho aqui é normal? É normal. Lá em cima parece que o mundo vai acabar, mano. Você é louco, sai fora. Eu não sei. Obrigado.